Salve, salve, tropica aqui, tá falando o Santos, rapaziada Venho aqui chamar vocês para passar no meu canal secundário Tá aí na descrição, mano, o primeiro link Lá vai tá tendo gameplays de jogos variados, rapaziada Então, mano, confere lá, dá uma chance lá no canal, fechou, rapaziada Primeiro link aí na descrição Vai lá, mano, no meu último vídeo Dê a sugestão de jogo e é nóis, rapaziada Fica com o vídeo Fica com o vídeo I'm trying not to let go of my pride But every time you come back it's like falling down these lies again This feeling that I have deep down inside I just wanna be the one you need And now if you're by my side I can't sleep at night Let's get lost in time Leaving I'm behind Like I can't sleep at night All that I'm in love It's like I've been the one you need I can't sleep at night I can't sleep at night A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.